E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2020 que fala para a gente o seguinte, na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide para tomar um banho morno misturar numa banheira duas panelas com água a 100 graus Celsius e oito panelas de mesmo volume com água a 20 graus Celsius. Aqui faltavam Celsius aqui, conclui-se desprezando as perdas de calor para o ambiente que a temperatura em graus Celsius obtida na água foi quanto? Vamos lá, gente. A gente tem aqui que essa pessoa está misturando panelas iguais e aí ele pega duas panelas, vou botar duas vezes a panela, com uma água que está a 100 graus Celsius e depois ele pega essa mesma panela e mistura, faz oito vezes, joga oito vezes uma quantidade de água que está a 20 graus Celsius. Eu vou considerar que cada panela tem uma massa M. Então, eu vou falar o seguinte, para a água quente, para a água quente que está a 100 graus Celsius, a gente vai ter uma massa 2M, porque é duas vezes a panela. Gente, para a água fria, a panela utilizada foi a mesma, só que foi colocada oito vezes a mesma quantidade de água. Então, se a gente tinha uma massa M aqui, como foi colocado oito vezes, a gente vai ter uma massa 8M aqui. E a gente quer calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Vamos lá. Quando a gente está falando de equilíbrio térmico, a gente vai ter uma quantidade de calor associada à água quente, mais uma quantidade de calor associada à água fria, e elas vão trocar calor. Ou seja, o que uma ganhar, a outra vai perder. Então, nessa troca de calor, o resultado tem que ser zero. Como elas estão mudando de temperatura apenas, a gente vai ter o seguinte, A expressão associada à mudança de temperatura é Q, igual a massa, calor específico e variação de temperatura, que pode ser escrito também como ΔT grandão. Ok? Então, vamos lá. A água quente, eu vou ter uma massa de água quente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Vou escrever como Δθ. mais massa de água fria, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. E isso tem que dar zero também. Está apertadinho, mas eu acho que dá para entender. Vamos substituindo os valores devagarzinho. A massa de água quente é 2M. O calor específico da água, ele não falou. Luiz, posso substituir 1? Pode. Mas, para a questão ficar correta, eu vou substituir C mesmo, porque ele não deu, mas a gente sabe que o calor específico daqui é igual ao calor específico daqui. Beleza? E a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que a gente quer descobrir, que é a temperatura de equilíbrio térmico. E quando a gente tem equilíbrio térmico, significa dizer que toda a quantidade de água que foi misturada vai ter o mesmo valor de temperatura. Menos a temperatura inicial da água quente, que era 100, mais a quantidade de massa de água fria, que é 8M, vezes calor específico da água. É C também, gente. A substância é a mesma, tanto na primeira situação quanto na segunda, porque é água. Então, calor específico vai ser C também. A temperatura final vai ser a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que vai ser 20. E isso tudo tem que dar zero. Agora, a gente vai fazer a conta. Luiz, eu não sei fazer uma conta onde tem MC juntos. O que eu faço? Você pode simplificar a tua expressão. E olha que coisa legal. Como aqui é zero, você pode dividir por qualquer coisa que você quiser. E aí, você pode dividir essa expressão por M vezes C. Tá bom? E aí, você vai dividir todo mundo por M vezes C. Então, eu vou dividir aqui por M vezes C. E aqui, eu vou dividir por M vezes C. Luiz, eu posso fazer isso? Pode, claro que pode, meu filho. E minha filha. Então, vamos lá. Corta aqui o MC, corta o MC. Corta o MC, corta o MC. Zero dividido por qualquer coisa, continua dando zero. Então, vou reescrever a minha expressão. A gente vai ter 2 vezes, abre parênteses, teta final, menos 100, mais 8, vezes, abre parênteses, teta final, menos 20. E isso tem que ser igual a zero. Vamos lá. Eu vou fazer a operação distributiva. 2 vezes teta, 2 vezes 100. 8 vezes teta, 8 vezes 20. Então, a gente vai ter 2, aqui a gente tem teta, 2 vezes 100, menos 200, mais 8 vezes teta, e 8 vezes 20 vai dar 160. Então, vou colocar aqui, menos 160. Isso tem que ser igual a zero. Agora, a gente vai somar tudo que tem teta com tudo que tem teta. 2 teta com 8 teta, a gente vai ter 10 teta. E eu vou passar tudo que está negativo para o lado direito, somando. Então, a gente vai ter 200 mais 160. Vamos fazer essa continha aí, de soma. A gente vai ter, então, 10 teta, igual a 200 mais 160, vai dar 360. Eu vou pegar esse 10 que está multiplicando, passar para o lado direito, dividindo. Então, a gente vai ter teta, é igual a 360, dividido por 10. E isso vai dar 36 graus Celsius. E assim, o gabarito vai ser a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.